Site da Electrolux, é confiável? Vou mostrar pra você no reclame aqui, vou te mostrar a pontuação, anota que esse site tem lá, reclamações, se é confiável, seguro, vou te ensinar, resgatar cupom de desconto, promoção, e vou trazer mais 3 sites pra você comprar produtos eletrodomésticos aí barato, concorrentes dessa marca, então você vai definir o produto que você quer, com o melhor custo-benefício, né, você tem que olhar o seu lado, quem tem que ganhar aqui é você. Galera, os links estão na descrição, primeiro o site que eu vou trazer aqui é o da Electrolux, que é o foco desse vídeo, no site reclame aqui, Electrolux, loja online, então não tô falando dos produtos somente, tô falando site online, beleza? Aqui a gente vê que ele tá com 8.4, o site online, então significa de cada 10 pessoas que compraram nesse site, quase 9 pessoas, 8.5 aqui, ficaram satisfeitas, porque é uma nota legal, passou de 8 eu considero que é positivo isso, todo mundo tá gostando de comprar lá, abaixo de 8, 7 já mediano, abaixo de 6 é ruim. Então galera, a gente pode considerar que a loja Electrolux online é confiável sim, muita gente comprou, gostou, o único cuidado que você tem que ter é não entrar em página spam. Você digita no Google ali e coloca loja Electrolux online, se é alguma coisa e cai, aí aparece o primeiro, você clica, muitas das vezes você clica numa página fake, que alguém clonou, criou um site ali, você clica, compra um negócio, mas não era Electrolux. Você tem que ter cuidado, olhar o URL bonitinho, eu vou deixar o link oficial na descrição. Então é seguro? Sim, entrando no site oficial, que é basicamente direto da fábrica, compensa? Compensa galera, direto da fábrica não tem jeito, o melhor possível. Bacana? Custo-benefício vale a pena. Aqui tá o site da Electrolux, beleza? Ela tá com 60% de desconto, mais o frete grátis. Então significa que você vai ter um desconto do caramba, depende do produto, né? Cupons de até 20% de desconto, até 5% off, mais frete grátis, ok? Receba R$200,00 de cashback. Então tem inúmeras promoções aqui, se você olhar o preço galera, com certeza você vai comprar produtos Electrolux bem barato, ok? Então você dá uma olhadinha aqui, mas o macete que eu vou mostrar pra você é o seguinte, Você vai digitar no seu navegador www.cupompromocional.com Você vai cair nesse site aqui, ou vai clicar no link da descrição também, eu vou deixar aí. Você vai colocar, entrou nesse site de cupom, coloca Electrolux, Electrolux. Manda pesquisar, espera o carregamento aqui, muito simples. Apareceu, clica mostrar cupom, muito tranquilo. Agora pessoal, só esperar o carregamento aqui, abriu. O legal desse site é que ele vai te mandar pra página de ofertas dentro da Electrolux. Tá vendo aqui galera? Máquina de lavar 36% de desconto, aspirador de pó 57%, 37% de desconto, máquina de lavar 34%. Então ele já te manda pra parte de promoções. Se você voltar nele também, ele vai colocar o cupom que liberou pra você. Cupom, seja bem-vindo. Tá aí galera, ok? Então já te liberou o cupom, já facilita. Anota esse cupom aí, mas entra no site pra pegar os cupons atualizados. Clica em ir, você vai pra loja, que é na parte de ofertas, promoções. Aí você procura o produto aqui que você quer. Beleza pessoal? Dica de ouro, cupom de desconto. Mostrei a pontuação do Electrolux. E também como você cai nessa parte de ofertas. Porque além do cupom, você pega alguma coisa na promoção. Ricardo, tem jeito de economizar mais dinheiro? Sim, tem outras marcas. Lá no site cupom promocional, você pode digitar outras marcas. Como Brastemp, por exemplo, Brastemp. Apareceu aqui, cupom Brastemp. Você pode clicar e vai te mandar diretamente pra fábrica. O site oficial da Brastemp. Talvez você tá querendo uma geladeira, um fogão, uma marca de lavar. Aqui também tem, tem cupom de até mil reais. Beleza? E te manda pra parte de cupons aqui, ofertas. Muito legal. Aí você vai voltar aqui, ó. Vai ter o cupom da Brastemp liberado. O cupom leva 50. Então você confere também. Outra marca legal que tem nesse site que é a Consul. Você consegue, Consul. Clica em ir. Coloca mostrar cupom. E vai te mandar pra página de cupons dentro do site da Consul. Aí, ó. Cupons de desconto. Consul. Cupom de 50, cupom de 100 reais, cupom de 200 reais, 300 reais. Então dá pra você resgatar uns cupons de desconto significativo. Muito top também. E se você voltar nele, no site, vai ter liberado o cupom lá também. Cupom Teros50. Tá aí liberado. Ok? Tem outras marcas? Tem. Tem várias marcas que você consegue colocar aqui. Outro site que eu gosto é esse aqui. É a Amazon. Vou deixar o link na descrição da página oficial da Amazon.br. Cuidado pra não comprar pela dos Estados Unidos aí. Ok? Vai estar aqui produtos aqui, Electrolux. Tá vendo? Aqui muitos produtos legais. Beleza, pessoal? Com precinho muito bom. Se você quiser pesquisa, coloca Electrolux, geladeira, máquina. Vai aparecer o produto que você quer. Beleza? Dentro do site eu também gosto. Eu prefiro olhar direto da fábrica, que costuma ser mais barato. Depois eu olho aqui na Amazon. Beleza? Se eu quero da marca Electrolux. Ah, Ricardo, não ligo não. Pode ser pra As Tempo ou Consul. Dá uma conferida lá. Os links estão na descrição. Me fala uma coisa. Você prefere Electrolux, Consul ou Brastemp? Por quê? Meu, muito obrigado. Até a próxima. O quê? Fui!